Há 3 milhões de anos atrás, a humanidade estava na Idade da Pedra. E até hoje encontramos vestígios desse período pré-histórico. O Homem das Cavernas sobrevivia na natureza apenas com paus e pedras. Mas hoje nós temos tecnologia para moldar a natureza, somos seres mais avançados e mais inteligentes. O que me leva a crer que para um ser evoluído como eu, seria muito fácil viver como o Homem das Cavernas. Por isso, eu peguei um avião, um ônibus, um carro e finalmente cheguei em... Goiás! O único lugar que eu achou uma caverna bonita o suficiente para poder fazer esse vídeo. Hoje eu sou o Homem das Cavernas patrocinado por um cassino online. Incrível as coisas que a internet nos proporciona, não é mesmo? Eu vou ter que sobreviver durante 24 horas usando apenas ferramentas da pré-história. Uma lança de pedra lascada, um machado com lâmina de pedra e uma faca, adivinha só? Também de pedra. Para minha sobrevivência eu tenho 4 prioridades. Eu preciso fazer um mapa para saber quais recursos eu tenho à minha volta, eu preciso de água, de fogo e eu preciso de comida. Mas o que eu não contei foi que eu passei os últimos 3 dias em um treinamento de sobrevivência com o Nilo do canal Outdoors para aprender a fazer fogo, armadilhas e o principal, não morrer. Aqui vai ser o meu lar pelas próximas 24 horas. Um lar que eu divido com vespas assassinas, morcegos e algumas aranhas, escorpiões e outros bichos venenosos da noite que ficam dentro dessas frestas entre as pedras. Uma das técnicas mais importantes é procurar um local alto, porque ali você vai ter uma visão muito mais ampla de tudo que você tem disponível, de recurso, de local. Estou me sentindo os crudos aqui. Daqui eu consigo ver mais cavernas para lá, uma floresta para cá e consigo ver um campo aberto lá do outro lado. Não é todo cacto que pode comer. Esse aqui é um mistério, parece bem ameaçador com seus espinhos. Aqui no quintal da minha caverna eu tenho um vizinho. Cavernas são ótimos abrigos. Não só você acha isso, como também a natureza. Você pode encontrar até uma onça fazendo aquele local de morada. Poderia ser uma boa morada. Tem muito espaço, tem um pé direito alto. Mas olha isso aqui, toca de aranha marrom. É engraçado como tudo na floresta quer te matar. Não tem a menor chance de eu entrar nesse buraco escuro. Com certeza mora uma criatura desgraçada aí. Tentar escapar, a natureza está pronta para me apunhalar. Só um reflexo de correr, isso aqui... Chega, velho. Estou bom de caverna. Fomos abençoados. Veja isso. Encontramos água. Não é a melhor água do mundo, né? Na verdade, nunca vi uma água tão suja em toda a minha vida. Mas como ela está cheia de larvas, protozoários e amebas, não resolve a nossa missão. Então a água é inútil e impura para beber. Mas olha essa água, aumentou uns 30% minha sede. Eu tenho toda essa área de campo aberto aqui, que aparentemente não tem nada. Mas como ela é muito, muito vasta, eu ainda acredito que tem alguns segredos que possam me beneficiar. E eu tenho ali uma floresta de mata fechada. A floresta é tão ruim quanto o campo aberto, que não tem nada para não dizer que não tem nada a ver disso aqui. Olha esse demônio aqui. Tá com medo, câmera? E uma das coisas que ajuda demais a pessoa a entender o que vai acontecer a partir dali é mapear os seus recursos. Entender onde está cada uma das coisas para ele priorizar onde ele vai primeiro em cada uma delas. Então a minha estratégia é... Usar a caverna de abrigo, no campo aberto tentar caçar algum alimento e na floresta procurar madeira para fazer fogo. Consegui concluir o mapa, ainda falta água, fogo e comida. Eu vou apostar na comida, porque eu vou precisar de energia. Aqui no cerrado é lá de bichos como a Sariema. Ela anda assim nesses lugares abertos, então vamos esperar ter a chance e a sorte de encontrar um apel... A partir do momento que o sobrevivente vai buscar alimentação, ele tem que decidir se ele vai buscar isso através de origem animal ou vegetal. Que árvore é essa? Isso é uma palbeira? É um coqueiro? A origem vegetal eu costumo dizer que é um pouco mais complexa e precisa de uma pessoa muito mais especializada, porque um alimento que parece bom pode ser um veneno. Eu não sei se é semente ou se é verme, eu não vou arriscar. Eu encontrei aqui fruta. Tem um alimento muito comum aqui no cerrado, que é a lobeira, que é uma frutinha redonda que fica baixa. Os lobos guarás adoram. Então é indício de que você tem um lobo guará próximo. Esse aqui tá podre, esse aqui tá podre. Talvez eu já tenha perdido a época dela. O meu plano é esperar que os meus instintos ancestrais se aflorem e eu consiga rastrear uma presa na natureza. Uma colmeiazinha. Pode ter mel. Nossa, não é medo do abelha no... Isso aqui é cupim, isso aqui é comida, é um self-service da natureza. Isso aqui é proteína. Mas eu não tô com tanta fama assim não. Vou apostar na caça da... Sariema! E a caça com certeza é a forma mais complexa. Você vai gastar mais energia. E se você ainda tentar caçar num ambiente aberto, num descampado, aí é mais difícil. Porque o animal vai te ver de longe, você não vai conseguir pegar absolutamente nada. Eu tô na minha empreitada de caça há mais ou menos umas duas horas e eu não consegui pegar nada. Eu já tô começando a sentir os efeitos do cansaço e da fome. Então acho que eu vou ter que mudar minha estratégia e vou entrar na floresta sinistra pra ver se eu tenho mais sorte. Contra todas as indicações de uma pessoa normal, eu me aventurei dentro da floresta na esperança de encontrar alguma fruta caída pelo chão. Em área de mata fechada, o sobrevivente tem que tomar um cuidado redobrado. Porque os perigos podem estar em qualquer lugar. É muito fácil encontrar aranhas. Com certeza não será nada agradável. Principalmente se você encontrar aranhas grandes. Como é que um bicho desse é de Deus, velho? Tem que tomar cuidado, velho. Ok, entra uma árvore e outra dessa aqui. Pode ter a maior teia de aranha que eu já vi na minha vida. Ou pior, que eu não vi, eu tô ouvindo um barulho de água muito forte. Será? Eu entrei na floresta pra encontrar comida e acabei encontrando um riacho de água limpa. Me refrescar no riacho aumentou a minha confiança. Mas a noite está cada vez mais perto e eu ainda não consegui nem comida e nem fogo. Encontrando uma boa fonte de água, provavelmente você pode encontrar peixes que na minha opinião, numa situação de sobrevivência, é a fonte mais fácil de você obter ali a sua proteína. Pra conseguir comida eu tenho duas opções. Tentar pescar o peixe com essa lança. A segunda é usar a inteligência dos homens e construir uma armadilha pra pegar peixe. Tentando pegar através de uma lança de forma ativa, pescar. Se você não tiver treinamento, você não vai conseguir nada. Ainda vai gastar energia demais. Ou seja, não é um bom negócio. Pescar peixe com uma lança é muito mais difícil do que parece. Eu acabei danificando a minha lança. Então, não vou arriscar fazer isso de novo. Eu vou ter que apelar pro modo mais difícil e construir um covo que é uma armadilha pra pegar peixe. Pra isso eu vou precisar de um pouco de sorte, cipó e paciência. Porque construir um covo já foi difícil mesmo durante o treinamento. Você vai sempre passando na frente de um graveto e atrás do próximo até você ir trançando desse jeito. E o resultado é esse aqui, ó. O peixe ele entra aqui, mas ele não consegue sair. Só que pra ele entrar aqui eu preciso de uma isca. Nenhuma isca na natureza pra pescar é melhor do que a própria minhoca. Uma, duas, três, quatro. Agora eu tô confiante com o jantar. Vou jogar minhas iscas de minhoca aqui e vou deixar ele bem aqui pronto. Agora eu vou amarrar ela aqui. Vou deixar a armadilha fazendo o trabalho dela, enquanto eu pego lenha. Pra conseguir lenha eu tenho que encontrar palhas ou folhas secas que peguem fogo muito fácil. Essa árvore aqui, ó. Parecendo choquita com esses espinhos. É a árvore que tem aquela fruta que parece um mamão. Ela é muito boa pra fazer fogo. Olha aqui, 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 aqui. Vem cá, vem cá. Ó. Isso aqui parece algodão, bicho. Isso aqui pega fogo. Sabia que esse coqueiro ia ser útil. Olha isso aqui, ó. Tecido. Posso fazer um terno pra mim. Temos aqui uma boa lenha quebrou ali da árvore e não encostou no chão. E tá lá, ó. Seca. A partir daí você vai precisar de galhos finos, galhos médios, galhos grossos, porque o fogo ele vai passando de parte por parte. Ai, pô. Pra fazer fogo é simples. Eu tenho essa pedra lisa e eu tenho essa pedra mais rugosa aqui. Eu tenho que bater nela. Até conseguir uma faísca que pegue a nossa fruta algodão aqui pra eu botar fogo nessa palha seca aqui. Num fogo primitivo em que você vai tentar fazer fogo com pedra. Isso é bem complicado e ele vai precisar de bastante sorte pra conseguir. Eu consigo ver. Uma fagulha, mas... Sai uma fumacinha. E eu não sei se realmente acendeu alguma coisa. A pedra quebrou. O meu isqueiro da natureza quebrou. Isso é muito desmotivador, velho. É muito mais difícil do que parece. Então eu tive que parar e juntar o máximo de determinação que eu consegui encontrar. Esse vídeo tá sendo patrocinado por Blaze.com, que é um site de jogos de azar. Significa que você só pode apostar se você for maior de 18 anos. Oh, consegui. Vem ferrando. No DICE você adivinha se o número de rodadas vai ser maior ou menor do que você escolheu. Escolhe o valor da aposta e ajuste a barra pra esquerda ou direita. O objetivo é que o dado caia dentro da parte verde. E quanto maior for a barra vermelha, maior vai ser o prêmio que você vai ganhar. Cara, eu não acredito que eu fiz fogo, velho. Pra apostar seu dinheiro na Blaze é muito simples. Basta usar a opção boleto bancário ou cartão de crédito. Ou a opção que eu mais gosto que é o Pix. Que o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos. Cara, eu não acredito, velho. Eu fiz fogo. Pra retirar seu dinheiro da Blaze basta usar a opção saques bancários, que é a forma mais simples. E ter o seu dinheiro da Blaze direto na sua conta corrente. E se você usar o meu código agora, você vai ter um bolso de até 5 mil reais na sua primeira aposta da Blaze. Não vai ser hoje que a onça vai me pegar. Vou deixar aqui esse fogo pegando e vamos ver o nosso covo. Cara, eu espero muito que tenha pego a alguma coisa. Caramba, olha isso aqui. Tem peixe mesmo lá dentro. Tem peixe, cara. Tem peixe realmente. Ó, ó. O covo foi de grande ajuda. Consegui pescar 4 peixinhos. Que eu poderia usar de isca pra tentar pegar um peixe maior, mas eu não vou ser tão ambicioso. Eu vou aproveitar isso aqui como jantar. Tô trazendo orgulho pros meus ancestrais primitivos. Cheguei na caverna na hora certa, porque olha o tamanho da tempestade que tá vindo ali. Hoje eu vou me abrigar com uma boa casa, uma boa lareira e uma boa comida. Meu Deus do céu, o fogo tá apagando, meu Deus. Meus peixes. Eu não posso perder esse fogo, não. Eu não vou acertar sem ter aquele negócio com pedra nunca mais na minha vida. O alimento na sobrevivência, você precisa aproveitar cada nutriente que tiver ali. O ideal seria você assar. Isso aqui, meu amigo, é o churrasquinho da floresta. Tá com cheiro de pipoca queimado, velho. Comida da céu. E eu te garanto que numa situação de sobrevivência com fome extrema, qualquer pequena quantidade de proteína que você conseguir ingerir vai mudar muito o seu moral. Eu ainda tô com fome. Mas pelo menos eu acho que eu consigo aguentar a noite tranquilo. E um homem, um homem primitivo, carrega uma lança sobrevivência, extraindo recursos da natureza. A minha principal orientação é, não durma diretamente no chão nunca. Porque ali tem insetos, cobras, aranhas, escorpiões. Então o ideal é fazer uma cama longe do solo. Eu preferi dormir na pedra do que no barro, pra não ter a chance de um piolho de cobra entrar no... Você sabe onde, né? Tá bom, poderia ser pior. A noite é perigosa. Porém, muitas vezes, na nossa cabeça de sobrevivente, aquele medo que nós temos, transformam pequenos barulhos da noite em coisas assustadoras, monstros incríveis. Você sabe isso? Ó, tem um fogo! Ó o fogo! É isso, acabou. Eu nunca mais vou dormir na minha vida. Bom dia aí, cidadãs das cavernas. Que dia lindo. A brisa entrando na caverna e trazendo o cheiro do cocô do morcego. Os primeiros raios de sol penetrando as paredes e iluminando a casa das vespas assassinas. Aventuras como essas são emocionantes, são muitas vezes perigosas, trazem uma sensação de medo, mas a superação é indescritível. Eu me sinto muito mais conectado com o planeta agora, e eu decidi que eu quero seguir esse estilo de vida de agora em diante. Aventuras Aventuras Amém.